As pessoas, no meu caso, mulheres, que nos apaixonamos durante a nossa vida, são dimensionais ou podem ser planetárias? Que sentimento por essa pessoa específica e aleatória ou tem algo a mais? Depende. 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 Geralmente, um dimensional vai estar na vibração que é dele, que é de dimensional, então a tendência dele é atrair dimensas pessoas na faixa dimensional também. Então, assim, no geral é isso. Mas pode acontecer, é mais raro, pode acontecer mais raro de você atrair alguém que não seja, mas é muito raro isso acontecer. Mas não existe aleatório. Não existe nada aleatório na vida de ninguém. Quando qualquer pessoa que apareça na sua vida é porque você gerou a frequência e ressonância com aquela pessoa, senão não tem como vocês estarem no mesmo espaço-tempo. Então você tem que ter gerado uma frequência e a pessoa também que coloque vocês na mesma ressonância para que vocês estejam no mesmo espaço-tempo, um fazendo parte da vida do outro. Então não existe nada aleatório. Só que se tem algo a mais, aí depende da interpretação que cada um faz. Porque, gente, às vezes você vai olhar para uma mulher e vai simplesmente falar, nossa, que corpo lindo, que mulher gostosa, sinto uma atração violenta por ela. Ah, então ela deve ser algo, uma gêmea minha. Não, gente, às vezes é só uma pessoa que você se sentiu com uma química maior, só sentiu tesão, né? Seus hormônios estavam mais altos naquele dia. Nem sempre quer dizer que seja alguém especial que vai fazer parte da sua vida, né? Às vezes a coisa é mais simples. As pessoas ficam criando, muitas vezes, histórias na cabeça. Às vezes elas sentem uma atração violenta por outra ali. Quer dizer só que eles têm uma química sexual, muitas vezes. Isso não quer dizer que seja uma gêmea, não quer dizer que tenha química emocional, não quer dizer que eles sejam bons para ser um casal. Não determina nada disso. Mas quer dizer que eles sentem muita atração sexual. Já tem gente que tem um emocional que uma fica perto da outra, se sentem super bem, uma gente soma com a outra. Isso também não quer dizer, não determina que o resto todo vai ser perfeito. Então, assim, é importante a gente observar qual a frequência que aquela pessoa gera em mim. Sem julgar, então deve ser isso ou deve ser aquilo. Não, gente, observa como é. Olha, hoje, quando eu interajo com essa pessoa, eu sinto atração, eu acho ela inteligente, eu gosto de estar perto dela. Mas isso também não determina nada, gente, não garante nada. As pessoas, às vezes, mudam suas vidas por novelas mentais que elas criam. Largam o casamento, se afastam das pessoas, porque, ah, não, achei uma pessoa que... E depois vai ver que ele dura três meses. Dá aquele fogo de paixão que dura dois meses. E a pessoa pôs a vida dela a perder. A gente tem que aprender a ver as coisas como elas estão acontecendo, sem querer criar, construir castelos de areia. Eu já vi várias pessoas modificarem a vida por causa do outro. E a outra pessoa que tinha uma intenção diferente da outra. Então, assim, é ter que tomar cuidado, gente. Se preservem. Observem o que vocês querem de verdade. Observem também se o outro está na mesma frequência que vocês, naquilo que vocês querem. Porque, às vezes, a pessoa está ali com você, mas o objetivo é outro. Às vezes, um está ligado emocionalmente, o outro já está no sexual. Às vezes, um quer usar o outro para outra coisa. Às vezes, funciona bem trabalhar junto, não funciona bem namorar. Observa para não desestabilizar a vida à toa.